Meu amigo aqui, beleza? Aqui é Marcos de Rosa e o negócio é o seguinte, cara. Ontem eu gravei o vídeo do Slash, falando do Slash, e o pessoal viu que tinha essa amoeba aqui, ó. E daí o pessoal disse, pô, você vai gravar um vídeo com a amoeba? E eu, eu nem sei por que que tá aí essa amoeba, mas enfim, eu gostei da ideia. Vamos fazer um vídeo tipo, fui tocar guitarra com a amoeba e olha o que deu. Então, vamos lá, pega essa amoeba, a gente põe na guitarra, né, e olhamos o que deu. Ó, caramba, ajuda, dá pra tocar mais dito com a amoeba, olha que legal. É, mas a amoeba tá entrando aqui na minha zona de conforto. Amoeba, não faça isso! É, aqui já não funciona mais, cara. É, os arpejos não ficam tão bons não com a amoeba, gente. Então é isso, fui tocar guitarra com a amoeba e olha no que deu. E olha no que deu que eu vou conseguir tirar isso, como é que sai? Cara, sai muito bem. Meu amigo aqui, cara, sai trifácil. E, aliás, não só sai trifácil, como deu uma limpada na escala. Cara, tirou um pouco da... Peraí, cara, já ó. Querem saber como limpar a escala da tua guitarra? Limpa-se com a amoeba. Todos os do Tchê vão adorar. Gente, eu tô brincando, tá? Não, não façam isso em casa. Ou façam, cara, porque, tipo, a princípio não teve problema nenhum. É bem fácil de tirar. Então é o seguinte, fui tocar guitarra com a amoeba e olha no que deu. Acabei de descobrir um jeito de limpar um pouco melhor aqui o braço da guitarra. Não façam isso em casa ou façam, não tem problema nenhum. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Puta, que coisa mais inútil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.